Segundo Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10, o texto bíblico diz assim, Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior. enganado e sendo enganados, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Toma o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do pastor Flávio Pena, na pessoa do pastor Flávio, eu saúdo e cumprimento a todos os demais obreiros desta igreja. Eu vou pedir a atenção de vocês, gente. Todos conseguem me ouvir? Quem me ouve, por favor, diga amém. Eu vou pedir a atenção de vocês, eu começo muito lento, quase parando. E eu sei que por ser um domingo de manhã, é introdução, então, talvez na introdução tenha sido um pouquinho cansativo. Mas me aguenta, que depois eu vou pegando o ritmo e Jesus vai dando graça. Meus irmãos, essa carta é muito pessoal. Paulo estava sozinho em Roma, à espera do julgamento e, sem dúvida, da morte. E mesmo preso num calabouço romano, na sala de espera do martírio, com a fornalha da perseguição contra a igreja acesa. Paulo dá as suas últimas recomendações a Timóteo, um pastor jovem, doente e tímido, sobre como enfrentar vitoriosamente o tempo do fim. A verdade é que Paulo ansiava, desejava ver o seu filho Timóteo e encorajar Timóteo para assumir o seu lugar. O doutor Sidlow Baxter, em seu livro, Explore the Book, menciona que alguns de primeiro Timóteo viraram todos em segundo Timóteo. Se você analisar, o tema central da primeira carta de Paulo a Timóteo é desviando-se de algumas pessoas. Então, na primeira carta, Paulo diz que alguns vieram a naufragar na fé, alguns se desviaram, alguns seguiram a Satanás, alguns se apostataram da fé, todavia, sempre alguns, mas não todos. Porém, em segundo Timóteo, nós vemos Paulo escrevendo, não alguns, nós vamos ver Paulo dizendo, todos me abandonaram, todos me desampararam. Logo, alguns de primeiro Timóteo virou todos em segundo Timóteo, porque as igrejas estavam se desviando da fé. Paulo incitava o jovem Timóteo a ser fiel ao seu chamado e cumprir com responsabilidade o seu ministério. Os sentimentos e as preocupações do apóstolo Paulo são refletidos nas exortações dessa carta. Se nós acompanharmos a divisão de capítulos da Bíblia, nós encontraremos quatro apelos de Paulo a Timóteo, a fim de encorajá-lo a ser um ministro fiel, apesar das condições adversas e contrárias. Perceba que no capítulo primeiro, Paulo traz um apelo pastoral, lembrando Timóteo sobre o seu chamado, lembrando Timóteo do seu ministério e das responsabilidades e privilégios inerentes a isso. O capítulo de número dois, Paulo apresenta o apelo prático em que ele tenta resolver os problemas do jovem ministro, a perseguição que ele sofre por causa do evangelho, os falsos mestres e as dificuldades da igreja. No capítulo de número três, Paulo usa o apelo profético para explicar o curso dos acontecimentos e a importância de manter-se firme na palavra. Por fim, no capítulo de número quatro, Paulo apresenta o apelo pessoal dele, em que ele recomenda, ele pede a Timóteo que permaneça fiel, porque Paulo logo será executado. E ele não quer que Timóteo se transforme em outro Demas, em um farsante do evangelho, em um mascarado. Justamente por isso que no versículo de número dez, Paulo diz para Timóteo, você está indo bem, Timóteo, você está indo no caminho certo, você está fazendo tudo certo. Versículo dez, Paulo explica o porquê Timóteo está fazendo o certo. Paulo diz, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Se nós olharmos o texto de forma superficial, parece que Paulo está dando um show de soberba, porque ele toma a sua vida como exemplo. Paulo diz, tu tens seguido a minha doutrina, tu tens seguido o meu modo de viver, tu tens seguido a minha conduta. Ele toma a sua vida como exemplo. Ele fala mais dele do que de qualquer outro personagem. mas Paulo não está se vangloriando, se achando, de maneira nenhuma, até porque, se ele quisesse, ele teria melhores razões do que essa para se vangloriar ou chamar atenção para si mesmo. Perceba que Paulo menciona primeiro a sua doutrina, e ele então prossegue fornecendo duas evidências claríssimas da genuidade, da veracidade da sua doutrina, que era a vida que ele vivia e os sofrimentos que ele suportava. A verdade é que Timóteo tinha um grande privilégio em ter sido treinado por um tutor, por um professor como Paulo, e ser informado da doutrina que Paulo pregava. Timóteo conhecia de perto a conduta do apóstolo Paulo, e é isso que me chama a atenção, porque Timóteo conhecendo de perto a conduta do apóstolo Paulo, se essa conduta não fosse exemplar como Paulo mesmo fala, Timóteo poderia dizer está errado, Timóteo poderia dizer fala bonito, mas não vive, prega bonito, mas não pratica, só que aqui a gente percebe o tamanho da veracidade de Paulo, da verdade de Paulo, a ponto dele dizer Timóteo, você sabe, você tem seguido a minha doutrina e você sabe da minha conduta e Timóteo dizer é verdade, o homem realmente é diferente, tem graça, tem autoridade, tem conduta, tem caráter, porque Timóteo conhecia de perto a doutrina de Paulo, e ele sabia que o modo de vida de Paulo estava em conformidade com a sua doutrina, o modo de vida de Paulo não contradizia a sua pregação, Paulo não derrubava com o seu viver aquilo que ele tinha erguido com a sua pregação, porque tem gente que prega bonito, porque tem gente que canta bonito, porque tem gente que ora bonito, mas a forma que ele vive derruba o pregar dele, a forma que ele vive derruba o cantar dele, a forma que ele vive derruba toda a fachada que ele construiu para agradar alguém, mas a vida de Paulo era exemplar por três motivos, pela sua doutrina, que era de acordo com a vontade de Deus, pela sua vida, que era de acordo com a sua doutrina, e pelas suas perseguições e sofrimentos, porque embora a vida de Paulo fosse uma vida de grande proveito, também era uma vida de grande sofrimento, e ninguém gente, ninguém chegou mais perto de Cristo pelos eminentes serviços e sofrimentos do que Paulo, Paulo sofreu em quase todo lugar que passou, e você não vai ver Paulo terceirizando o sofrimento, você não vai ver Paulo mandando os outros sofrerem por ele, pelo contrário, ele sofre pelos outros, ele apanha por causa dos outros, e o fato de ter sido perseguido de cidade em cidade, era prova de que ele levava uma vida piedosa, hoje em dia tem gente que acredita que piedade significa escapar das perseguições, quando na verdade é justamente o contrário, é entrar no meio de perseguições por conta de defender uma causa, só que imagine comigo como Paulo se sairia se ele fosse avaliado pelos conceitos atuais de liderança cristã, é provável que um candidato como Paulo nos nossos dias não seria consagrado, é provável que um candidato como Paulo nos nossos dias não seria levantado a obreiro, porque é muito provável que ele seria reprovado, que não aceitariam, imagina se ele fosse se candidatar a trabalhar em uma organização missionária moderna, aí quando fossem puxar a lista de Paulo estava lá, um homem que já havia sido preso, tinha problemas de saúde, e criava problemas em quase todos os lugares por onde ele passava, só que a verdade é que Paulo vivia uma vida de acordo com a sua posição, uma vida de justiça, uma vida de controle próprio, uma vida de fé, de amor, de integridade, e a sua conduta não foi deturpada, a sua moral não foi manchada, ainda que ele sentisse as dores dos chicotes, ainda que ele sentisse as feridas provocadas pelas pedras, as solidões das prisões, o abandono dos falsos, Paulo permaneceu inabalável quanto aos seus princípios, mesmo em meio a graves perseguições, e estas são boas provas da sinceridade de um homem de seus princípios, quando você quiser saber a veracidade daquilo que alguém prega, faça uma pergunta para si mesmo, está esse homem tão convicto da sua posição a ponto de praticar o que prega, a ponto de viver o que ele está falando, e o mais importante, está esse homem preparado para sofrer por aquilo que ele prega? Está ela preparada para sofrer por aquilo que ela acredita? E aquilo que ele prega fez dele um homem melhor ou pior? Fez dela uma mulher melhor ou pior? Fez do adolescente algo pior ou melhor? Paulo poderia responder afirmativamente essas perguntas e essas perguntas que eu falei a vocês revela os verdadeiros desmascara os falsos essas perguntas que falei a vocês mostra quem é e quem finge que é mostra quem tem aparência e mostra quem tem essência porque essas perguntas aos falsos mestres não dariam certo porque os falsos mestres viviam vidas de alta indulgência e seria fora de realidade esperar deles disposição para sofrer por aquilo que eles acreditavam porque em outras palavras eles eram frouxos para isso eles eram covardes para isso eles eram medrosos para isso o que a boca falava a conduta não gritava o que a boca falava a vida não pregava e eles jamais estariam dispostos para morrer pelos seus ideais até porque com eles as palavras morte sofrimento dor e perseguição eram riscadas do sermão até porque os impostores querem glórias e não sofrimento eles querem holofotes e não abnegação eles querem aplausos e não dor eles querem honra e não pedradas mas Paulo não com as atitudes de Paulo Paulo está dizendo eu não nasci para ser celebridade eu nasci para ser servo eu não nasci para ser artista eu nasci para ser servo eu não nasci para ser famoso eu nasci para ser servo escute me por favor nós vivemos tempos aonde querem arrancar sofrimento da igreja mas eu falo a vocês nesta manhã querer arrancar sofrimento da igreja é invalidar a bíblia querer arrancar sofrimento da igreja é desconectar o cristo o cristo sofredor da igreja que sofre querer tirar sofrimento da igreja é apagar aquilo que cristo ensinou certa feita perguntaram a um professor dizendo professor se a igreja for mais perseguida ela será mais fiel e ele respondeu não se a igreja for mais fiel ela será mais perseguida mas eu posso te dar uma notícia boa e se você entender você dá glória dá aleluia reage da melhor maneira possível perceba que Paulo diz doeu doeu machucou demais feriu demais quantas perseguições eu sofri quantas dores eu senti mas não teve uma vez que Deus me deixou padecer é por isso que Paulo diz machucou doeu sofri apertou teve momentos que eu pensei que eu não ia aguentar mas de todas as aflições o Senhor me livrou eu não vim passar mão na sua cabeça esta manhã eu não vim pregar um conto de fadas para você nessa manhã eu não vim pregar história para você nessa manhã eu vim dizer algo verdadeiro se tu é justo se tu é íntegro se tu é santo as perseguições serão presentes na tua vida vão tentar sujar teu nome vão tentar manchar tua imagem vão tentar destruir tua reputação vão tentar derrubar tua moral gente que tu não conhece vai tentar destruir você e gente que você ajudou vai demonstrar ingratidão mas em nome de Jesus receba essa palavra nenhuma destas aflições será o teu fim tu enfrentarás todas elas e dirá como salmista do salmo 34 muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas elas oh glória você pode olhar para alguém que está do seu lado olhe para ele olhe para ela se ele estiver dormindo dê um glória a Deus no ouvido dele e diga vão tentar te derrubar vão tentar queimar o teu nome vão tentar dizer que você fez o que não fez falou o que não falou pensou o que não pensou vai ter gente que vai se levantar contexto contexto e pretexto para acabar com você mas Deus está dizendo não será o teu fim eu ainda sou aquele que te guarda eu ainda sou aquele que te protege eu ainda sou aquele que cuida de você eu guardo a tua entrada eu guardo a tua saída e eu vou falar para quem tem glória eu estou pregando para a gente aqui nessa manhã que o diabo já tinha feito arapuca e alguém tinha pensado ele cai ele perde vai desviar é o último campo dele mas essa manhã Deus manda ele liberar ele quebra a arapuca do diabo hoje ele quebra a cilada do inferno hoje tem alguém que acredita no que eu estou falando aqui tem alguém que acredita no que eu estou falando aqui tem alguém que recebe a palavra que eu estou falando aqui se tu está conectado irmão é diferente tu entra em beco tu entra em viela tu entra em favela mas nada vai fazer dano para ti para tua mentalidade para tua família para o teu ministério porque o guarda de Israel te deixa invisível das ciladas do adversário oh glória assim como Paulo nunca falhou na casa de Deus Deus nunca falhou com Paulo e eu gosto muito quando Paulo diz a Timóteo Timóteo tu conheces as minhas aflições então Paulo diz Timóteo tu conheces o cuidado que Deus tem comigo tu conheces o que Deus faz pela minha vida e isso é muito profundo porque tem gente que nós conhecemos e quando a gente olha o tanto de prova que ele enfrenta o tanto de problema que ele tem o tanto de luta que ele passa nós temos para nós eu não quero ser igual ele não eu não quero ser igual ela não olha o tanto de problema que ele passa olha o tanto de prova que ele passa quando nós somente conhecemos as privações as renúncias os sofrimentos nós chegaremos à conclusão se eu seguir a vida dele como exemplo vai custar caro demais vai doer demais mas quando nós conhecemos as aflições de perto não somente como esse crente sofre mas como ele é fortalecido e consolado nos sofrimentos quando a gente percebe que esses homens de Deus enfrentam dores e mesmo com as feridas com os açoites com as perseguições com as calúnias ainda são mais felizes do que qualquer pessoa nessa terra porque é produzido nele maturidade alegria renovo e graça dentro dele a gente olha e diz eu quero ser igual a eles eu quero ser igual a elas aí perceba Paulo menciona particularmente três cidades da galáxia Antioquia Icônio e Listra porque Timóteo era cidadão de Listra e talvez ele tenha presenciado a ocasião em que o apóstolo foi apedrejado pela plebe hostil arrastado para fora da cidade e lançado a sarjeta para morrer e agora eu quero que você entenda geralmente quem apanhou se envergonha de ter apanhado porque geralmente isso é motivo de se envergonhar porque nós temos mania de ocultarmos feridas nós temos mania de chorarmos baixo para ninguém perceber que estamos chorando nós temos mania de esconder as dores com a paz do Senhor e com o sorriso no rosto mas se o sofrimento é pela causa do Evangelho não há motivo para se envergonhar porque a causa é nobre você está aí ou você foi embora? se o motivo é pelo Evangelho a causa é nobre o sofrimento é nobre por quê? porque pelo Evangelho as maiores feridas produzem os maiores testemunhos e eu provo a você talvez eu quero que você escute isso dobre a sua atenção aqui talvez a coragem de Paulo ao ser perseguido contribuiu para a conversão de Timóteo ou ajudou ele crescer ministerialmente como homem de Deus e isso faz muito sentido porque Paulo o homem que mais sofreu pelo Evangelho um dia contribuiu na morte de Estevão e a morte de Estevão marcou a vida de Paulo por quê? porque Paulo começou a olhar para Estevão e disse como é que pode? está sendo apedrejado e ele não grita está sendo apedrejado e ele não diz ai está sendo apedrejado e ele não se vitimiza no Instagram está sendo apedrejado e ele não entra na turma da lacração pelo contrário ele olha para o céu e ele diz eis que vejo céus alguém entendeu o que eu estou falando aqui? então a mensagem de Estevão a oração de Estevão a coragem de Estevão a morte de Estevão foi usada pelo Espírito Santo para preparar Paulo por quê? se tu entender tu reage porque Deus não desperdiça sangue de santos por quê pregador? porque sangue dos santos para Deus é semente posso falar mais? Paulo viu Estevão sofrer Timóteo viu Paulo sofrer por quê? porque ele jamais poderia se comprometer com a doutrina e com a conduta de Paulo sem se envolver com o sofrimento dele entende agora o porquê que você sofre? entende agora o porquê que algumas coisas apertam na tua vida porque tem alguém que aprende com o teu sofrimento e eu vou falar algo aqui e talvez pareça mal aos teus ouvidos mas já já você entende o que eu estou falando tem alguém que cresce à medida que você sofre você pode dizer isso para alguém tem alguém que cresceu porque você sentiu a dor diga para eles tem alguém que cresceu porque você sentiu a dor e eu sei que parece estranho ouvir isso como é que pode alguém crescer quando eu digo ai como é que pode alguém crescer quando eu sofro como é que pode alguém crescer quando eu grito de dor mas é porque levar uma cruz sangrando chorando e sofrendo ensinará alguém da tua casa da tua família da tua igreja que há uma cruz a ser carregada posso falar mais tem alguém que não era para estar nesse congresso porque recebeu propostas porque virou motivo de deboche na escola por ser crente porque alguém olhou e disse para que você vai lá tem tanta coisa melhor para fazer e ele tinha tudo para desistir mas um dia ele abriu a porta do quarto do pai deles e ele viu o pai dele de joelho orando e ele viu a mãe dela de joelho orando tem alguém dentro da tua casa que já estava disposto a desviar que já estava disposto a largar tudo que já estava disposto a jogar tudo para o alto mas ele entrou no teu quarto e ele te viu de joelho dobrado e dizendo Deus dá-me força Deus dá-me graça Deus dá-me resistência tem alguém na tua regional que só sabe o que é vida com Deus porque viu você orando tem alguém na tua família que só sabe o que é intimidade porque te viu dentro do quarto lendo a bíblia alguém sofreu para você crescer e você está sofrendo para alguém crescer alguém aprendeu a ser homem ou mulher de Deus por causa das tuas dores alguém cresceu porque você gritou socorro alguém não se perdeu porque você chora por ele e todos os dias Deus preserva alguém da tua casa por causa de você eu sinto Deus aqui nesta manhã eu sinto Deus aqui nesta manhã e Deus manda eu falar para alguém aqui hoje é por isso que você não pode parar é por isso que você não pode retroceder é por isso que você não pode jogar tudo para o alto é por isso que você não pode desistir tem uma família contando com vocês tem uma igreja contando com vocês tem uma regional contando com vocês tem uma liderança contando com vocês Deus manda eu dizer para alguém não despreze a sua cruz ela tem sua medida Deus um dia calculou ele conhece a força e a fraqueza de um pecador no calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor não não despreze a sua cruz a renúncia é um braço de equilíbrio para você hoje você não entende mais um dia irá saber que que as pesadas de Jesus são o mapa do tesouro Deus tem recompensa pra pra você eu estou vendo o choro de alguém que não parou eu estou vendo glória de alguém que não parou eu estou vendo aleluia de alguém que não parou eu estou vendo mão levantada de alguém que não parou eu estou vendo alguém de pé porque não parou e essa manhã Deus está dizendo pra alguém come pão bebe água porque a tua história não acaba aqui come pão bebe água porque a tua história não acaba aqui tem alguém que precisa serem e eu já estou encerrando mas eu quero que você entenda vamos para o versículo 14 paulo dá uma receita de como não parar como não retroceder como não desistir qual é a receita tu porém permanece naquilo que tu aprendeste nós temos visto pessoas analfabetas de bíblia dentro de nossas igrejas que não tem mais tempo de intimidade com a palavra porque o movimento se tornou mais importante que a palavra revelada a experiência se tornou mais importante do que a verdade tiraram ele do trono e colocaram as emoções e a razão está destronada buscam bênçãos mas não querem o abençoador querem as dádivas mas não o compromisso a vida tem se tornado uma ciranda todo dia alguém inventa uma novidade uma nova doutrina uma nova prática uma nova experiência e os tempos são difíceis mas Paulo dá uma receita para permanecer de pé tem que ficar naquilo que tu já aprendeu só que perceba Paulo diz tu tem uma vida de intimidade com a palavra tu tem uma vida de leitura da palavra e isso não foi eu que te ensinei tua mãe tua avó te ensinaram então tu tem uma vida com Deus de geração para geração de geração para geração e Paulo está dizendo não te enquadres nesse sistema mundano permaneça naquilo que aprendeste minha mensagem é muito simples para você essa manhã você só vai ficar de pé se permanecer naquilo que tu aprendeu se permanecer naquilo que teus pais te ensinaram que teus avós te ensinaram só que hoje a gente não quer ouvir pai não quer ouvir amor a gente não quer ouvir pastor não quer ouvir liderança porque hoje o que professor de faculdade fala virou lei porque hoje o que professor de escola fala virou lei só que tem alguém dentro da tua casa que talvez não tem diploma mas tem uma vida com Deus que diploma nenhum consegue tem alguém dentro da tua casa que mal é mal fala português mas quando ele fala em línguas estranhas o céu se abre e Deus está dizendo aos adolescentes do campo nesta manhã permaneça naquilo que tu aprendeste porque tu conhece as credenciais bíblicas da tua fé você sabe o que agride os teus princípios você sabe o que diz respeito a tua fé está na hora de dizer não para alguns lugares está na hora de dizer não para algumas mesas e eu vou falar algo aqui se tu entender tu reage quem tem a bíblia aberta não fica com a mente presa quem tem a bíblia aberta não fica com o coração cauterizado satanás tentou jesus com três propostas satanás disse se tu és deus transforma essas pedras em pães se tu és deus se joga do pináculo do templo e ele encerrou dizendo se tu me adorares eu te darei tudo isso as três vezes jesus disse satanás perdeu teu tempo eu não fico refém de você nem de nada tu me tenta com propostas eu te venço na palavra pregador estão dizendo que evangelho é mentira o que eu faço permaneça no que fostes ensinado santifica me na verdade a tua palavra é a verdade pregador estou dizendo que a palavra de de deus não tem valor o que eu faço permaneça no que fostes ensinado porque a palavra de deus ela é viva e eficaz ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes pregador estou dizendo que cristo nunca veio à terra o que eu faço permaneça na verdade o verbo se fez carne habitou entre os homens e o verbo estava com deus e o verbo era deus pregador estou dizendo que cristo não ressuscitou o que que eu faço permaneça na verdade e as mulheres choram ao túmulo e a pedra havia sido removida de repente dois anjos dois homens com roupas esplandecentes me disseram porque estão procurando aquele que vive ele não está mais aqui ele já ressuscitou vou melhorar para toda glória pregador estou dizendo que ele não vai voltar o que eu faço permaneça na palavra não se durme o nosso coração crente em Deus crente também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu não teria dito vou preparar no par vou preparar campo e Brasil congresso de adolescentes da AD Perus AD Perus desde 1947 abençoando do r l l Obrigado.